Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes Você está aqui comigo no canal Império do Tarot E vamos agora falar de Ano Novo Astrológico e de Sagitário Esse vídeo é para os meus Sagitarianos, Sol, Lua e Ascendente Ano Novo Astrológico Amanhã, segunda-feira, dia 20, nós temos aí o Sol entrando no signo de Ares E dando início ao Ano da Lua O tal Ano da Lua que eu estou falando já tem um tempão, né gente? Então, amores do meu coração, eu preparei um ritual já tem um tempão que eu estou divulgando Caso você assista esse vídeo hoje, domingo, antes das 11 horas da noite Você ainda consegue entrar aí no ritual de Ano Novo Astrológico Que eu vou fazer nesta segunda-feira ao longo do dia Temos várias programações aí que eu preparei para as pessoas que se inscreverem Então, corre, sage, as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos para a sua leitura, sua mensagem de Ano Novo Astrológico Quais estão os conselhos, orientações, energias para a vida e o coração dos meus Sagitarianos, Sol, Lua e Ascendente Querida e Amada Deusa Por favor, a mensagem para a vida dos Aquarianos para este ano Aquarianos Deve ter gente aqui Sol, Lua ou Ascendente em Aquário Ou deve ter gente aqui envolvido com Aquário, né? Isso acontece Isso acontece demais O vídeo é de Sagitário Mas tem também a energia de Aquário Então, assim, assiste o vídeo de Aquário quando eu soltar, tá? Amada Deusa Vamos lá Uau Então, olha só Aqui fala que é o momento aí para você Olhar muito as suas emoções E olha só, sage 2023, o ano da Lua Se tem algo que a gente vai vivenciar muito esse ano São as nossas emoções, tá? Por quê? Porque a Lua, ela rege as nossas emoções A Lua, ela representa todo o nosso emocional, né? Então, aqui fala, ó Para o mar, né? Corra para o mar Vá para o mar O mar, ele é uma representação também aí do elemento água Então, para você em especial, viu, Sagitariano? Vai ser um ano Onde, assim, você vai sentir muito Você pode prestar atenção Que você estará mais emotivo De repente, o seu foco Esse ano Será mais voltado para o teu emocional Para as suas emoções Para o amor Para os seus relacionamentos, né? E o contato com a água É algo que vai equilibrar muito aí A sua energia fogo, tá? Então, contato com o mar, né? Quem pode Quem tiver condições Não mora perto Então, assim, se você tiver que fazer uma viagem Vá para o mar Rio, cachoeira, banheira, chuva, água Em geral, escaldapés Tenha muito contato com a água aí esse ano Porque também vai ser super importante, tá? Uau! Mira isso A Ilha do Tesouro É um ano, Sagitariano Onde você vai encontrar a sua Ilha do Tesouro Você vai encontrar aí coisas preciosas, né? Você vai achar Vai tomar posse Vai se apropriar Vai manifestar Preciosidades, tá? Riqueza Então, assim Para muitas pessoas Pode ser que riqueza Não é algo que você precise Ou não é algo importante, né? Então, quando eu falo riqueza Não é só material Dinheiro Bens Imóveis Ouro e tudo mais Família É algo muito rico Né? Amizade Saúde A própria espiritualidade O seu sucesso Então, é um ano Rico para você Onde você vai encontrar Aquilo Que para você é riqueza Tá? E você vai manifestar isso Eita, Sagi Mira isso Você aí Despertando Para uma nova vida É uma nova consciência É uma nova vida É um novo despertar Literalmente Se prepare Para ter aí Uma nova consciência Um novo despertar Uma nova vida Tudo novo, né? E para Sagitário Isso é super importante também Né, Sagi? Energias gerais Para Sagitário Energias gerais Para Sagitário Sol, Lua E Ascendente Energias gerais Para Sagitário Sol, Lua E Ascendente Qual energia Vai se manifestar A partir do ano novo Astrológico Para Sagitário Ó, que delícia Em cinco de copas Então é uma energia Que vai fazer você se levantar Tocar a vida adiante Né, parar de se lamentar Pelo passado Pelas coisas que deram errado Pelas decepções Pelas tristezas É, pelo leite derramado Né, então é a hora De você parar De chorar Parar de dar atenção Para aquilo Que foi ruim Para aquilo Que deu ruim Para aquilo Que não deu certo Realmente valorizar O que tá bom Na sua vida E ó Seguir em frente Porque É pra frente Que se anda Né Então é o momento De atirar Novas flechas Esse, gente É o momento Mais importante Do ano Mais importante Do ano Não perca Essa energia Tá Não perca Essa energia O que Sagitário Precisa Desapegar O que Sagitário Precisa Desapegar 10 de espadas Então Sagitário Temos que desapegar Daquilo que já finalizou Muitas pessoas Ainda estão Apegadas Aquilo que Já acabou Né É Apegadas Aquilo que tá Te fazendo sofrer Apegada Aquilo que foi Extremamente Sofrido Ruim Traumático Talvez Aí na sua vida Então assim Isso não resolve Nada Não adianta Nada Muito pelo contrário Né É o momento De realmente Finalizar Encerra Esse ciclo Deixa pra trás E bora Seguir em frente Tá Qual é O foco Para Sagitário Em 2023 Qual Qual é O foco Não É Qual é O foco Qual é O foco Para Sagitário Em 2023 Qual é O foco Tá dando Tilt Aqui Gente Uau Mira Três de paus Né Então Seu foco É Atravessar O novo Portal Atravessar Esse portal Maravilhoso Que abre Amanhã Buscar O sucesso Buscar A expansão Buscar O crescimento Buscar A estabilidade Da sua vida Tá Então Assim O seu foco É Passar Por portas Novas Né E Alcançar O sucesso Mas aonde Sim Aonde Você Desejar Então Assim Você Precisa De sucesso Aonde É No amor Foca Em alcançar O sucesso Para o amor Não foca No passado Naquilo Que não foi Bom Não foi Feliz É trabalho Foca Nisso É dinheiro Foca Nisso Que você vai Alcançar Tá Qual O desafio Anual Para meus Sagitarianos Olha Esse deck Riquíssimo Gente O deck Que eu ganhei Da Missa É o Klintaro Ele veio Lá da Áustria Da terra Do Mozart E Eu não lembro O nome Da cidade Salzburg Salzburg Não lembro É uma Sagitariana Porreta Com ascendente Capricórnio Minha mentorada Minha aluna Minha terapeuta Quanto Só podia ser Sagitario Beijo Minha amada Qual O desafio Anual Para Sagitario Sol Lua Ascendente 2023 Rei de Batos É o Rei de Paus Mirá Que coisa Rica Energia Fogo Né Gente Energia Fogo Qual É o Seu Desafio Sentar No Seu Trono Né Conquistar 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 Reinar Lindo Absoluto Absoluta Se assentar No seu Trono Seu Trono De poder Seu Trono De magia Seu Trono De sucesso O lugar Que é Seu Ser Esse Conquistador Essa Conquistadora Linda E maravilhoso Que são Vocês Aí Viu Meus Amores Mira Olha Que coisa Linda Rica Né Esse Tarot É Maravilhoso Ele Entrou Aí Para Minha Lista De Tarot Queridinhos Então É isso Amores Amo Vocês Um Beijo Enorme De Grande No Coração De Todos Fiquem Com Deus E Não Esqueçam De Se Inscreverem No Canal Ative O Sininho Deixe Seu Like E Compartilha Tá Bom Gratidão E Até A Próxima